E a 3 baionetas doce, isso é bom, bom, vamos lá, mais uma tentativa PEMPRO! Manda galera, cachorro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas aqui no Drakemon E seguinte galera, estamos hoje aqui com 1.600 dólares, mano, na verdade eu tava com 2.000, só que eu já gravei um pouquinho de vídeo E vi que não tava gravando, ou seja, eu já perdi 400 dólares, mas tudo bem, com 1.600 dólares a gente ainda consegue fazer Um vídeo muito, muito bacana, beleza galera? Lembrando aqui que se você quiser abrir uma caixa de graça, acesse o primeiro link da descrição e você ganhará 45 centavos Com 45 centavos, você vai poder escolher ou entre essa meu Spexier de 30 centavos, ou essa Wevening de exatos 40 centavos Beleza galera, são caixas que bacanas, são caixas que dá pra tirar alguma coisa bacana, por exemplo, ó Essa caixa aqui, a Wevening, você pode tá ganhando ou uma caixa de AK-47 ou uma caixa de ALP E aí nessas caixas de ALP de AK-47, você pode tirar uma caixa muito foda, uma ALP muito foda E assim vai, né? Essa caixa aqui, a Miss Spexier, também tem como vir umas skins bem bacanas Vamos inclusive abrir uma dela aqui, pra ver se a gente pega alguma coisa bacana Ó, tem coisa aqui que dá profit, mano, essa Ump Blaze vale até mais que, sei lá, vale bastante Essa Ump Blaze agora veio uma bosta, veio uma PP Beeson, acho que é um centavo, é, um centavo Uma PP Beeson de um centavo, mas não tem problema não, vamos tentar ver outra coisa aqui Vamos tentar abrir uma Wevening, vai, vamos ver se na Wevening a gente tem um pouquinho de sorte Vai, vamos ver o que vem nessa Wevening aqui Se vem uma caixa de alguma coisa, tá bom, mas não veio Veio uma Cyrus, deve tá em Battle Scare, ou é Worm, pelo que eu vejo aqui, é Battle Scare Enfim, eu não tive sorte, mas eu sei que você pode ter sorte Então, velho, não perca essa oportunidade Acesse o primeiro link da descrição, abra uma caixa de graça aí E manda uma print aí nos comentários, ou lá no Twitter, e qual item você conseguiu, demorou, galera? Então, mano, sem enrolação, vamos lá abrir umas caixinhas Vou começar abrindo umas caixas aqui do próprio site Vou começar abrindo aqui 5 Pikas Knives Pikas Knives, que é a caixa do Pikachu que só vem faca Então vamos começando aqui, abrir 5 Pikas Knives, que vai custar aí carinho pra gente Custou, acho que dentro de poucos dólares, mais, mais até Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Opa, opa, veio bosta, só veio, mano, não veio nada que legal aqui Uma Gut Knight, é, nada pagou a caixa A gente perdeu aí em torno de 30 dólares em cada faca que a gente ganhou Essa aqui não valeu nem a pena, e tem como vir caixa umbrella agora? Não sabia, não Não sabia agora Eu nem sabia que caixa umbrella é essa Essa é uma caixa que vale 50 dólares, cara Meu Deus, vamos abrir 5 Vamos abrir 5 dessa caixa Vamos abrir 5 dessa caixa Caixa umbrella, pra quem não sabe, é uma caixa nova aí do site Mais ou menos nova, faz tempo já que eu não vi E mano, ó, a gente teve Profit aqui nessa Bloodmon Porque a Bloodmon custa 99 Mas de resto a gente perdeu muita grana abrindo ela, mano Muita grana, mas muita grana mesmo Embora essa Bloodmon aí, como se fosse duas, né Vale 99, mais ou menos Tá, não gostei muito dessa caixa não, mano Vamos continuar aqui abrindo outras Eu tô vendo aqui que tem algumas caixas novas no site Que eu não sabia, né, por exemplo Essa M4 Neon é nova É nova essa caixa, será que ela é boa? Deixa eu ver quanto dá pra abrir Acho que eu vou abrir 3 dela, mano Vamos abrir 3 caixas dessa Pra ver se a gente consegue pegar uma M4A4 bacana E galera, eu tô abrindo aqui umas caixas do site Pra apresentar um pouco o site pra vocês Assim, é muito mais... Mano, acho que deu Profit aqui, não deu Profit nenhuma Mas enfim, aqui no Drinkmon, galera Vale muito, mas muito, mas muito, muito mais a pena Você abrir as caixas no Drinkmon Do que você abrir na Valve Porque na Valve, mano, a chance de vir bosta É 99% Aqui, não é tão bosta, assim Você viu que eu abri 5 e ganhei uma caixa que dava Profit, sabe? Então, é uma caixa... É uma probabilidade boa, mano Vale a pena, ó Tem essa caixa aqui também que é nova Essa Valentum Não dá pra vir até Flip nela, mano Cada uma custa 1 real Então eu vou abrir 5... Vou abrir 10 Depois eu vou abrir mais 5 delas Pra ver se a gente consegue ganhar alguma coisa Ver se alguma coisa aqui vai dar Profit É, não veio Talvez se essa Coia aqui dava Mas essa Apsis aqui Não deu Profit nenhum Todas Minimalware Não curti, não Vamos abrir mais uma vez, velho Mais 5 dólares aqui dessa caixa Valentum Vamos ver se vem alguma coisa interessante Vamos ver se vem alguma coisa bacana A gente já gastou uma grana boa E novamente veio... Mano, essa Santum aqui talvez pague a caixa, velho Não, nem tem essa caixa... Mano, nem deu É Mano, você sabe que abrir caixa no CSGO É uma coisa complicada É difícil ter um Profit Mas aqui, por enquanto Eu não consegui nenhum Profit, mano Velho, sabe o que eu vou fazer, mano? Já que eu tinha ganho uma caixa Bloodmon Eu vou abrir aqui 3 Bloodmon Vai, vamos abrir aqui 3 Bloodmon Pra ver se a gente consegue ganhar alguma coisinha aqui Vamos ver o que a gente ganha Não sei O que que vai vir? Hum... Não gostei Essa ombrela vale cada uma 50 E a Tiger Tooth 84 Não valeu a pena, velho Não foi Profitão, não Não valeu muito a pena, não Nenhuma pagou a caixa A gente perdeu o dinheiro É A gente não tá com sorte Mas já que hoje eu preciso Pegar faca, galera Eu preciso pegar faca hoje Porque aqui no Durequimão Eu tô fazendo aquela minissérie Onde eu estou montando o inventário Pra quem não viu No primeiro episódio Eu peguei só pistolas Eu peguei Desert Eagle Blaze É... Peguei... Usp que o Confirma De Glock 18 Rebelde Nesse vídeo Eu preciso... E no meu último vídeo Eu peguei só pistola Peguei AWP Peguei M44Hall Fire Serpent Nesse vídeo Eu preciso pegar faca, galera Eu preciso pegar faca E, mano Vamos pegar aqui Faca Numa caixa muito top Que eu fiz Que é uma caixa com 30% de chance De vir a M9 Baioneta Doppler, velho É uma... Mano É a faca dos sonhos Então vamos tentar pegar Algumas M9 Baionetas Doppler A caixa é essa daqui, galera M9 Baioneta Doppler Easy Ela custa 109 dólares Porém Se a gente ganhar uma M9 Baioneta A gente vai ter um lucro De mais de 100 dólares, mano É tipo muito mais muito profite Vamos ver se a gente pega alguma aqui, velho Vamos ver se a gente pega alguma aqui Ai, ai, ai Não deu Não deu De primeira não deu sorte De primeira não deu sorte Vamos vender aqui Vamos continuar abrindo ela Vamos ver se a gente tem um pouquinho de sorte Mano Se a gente ganhar ela A gente meio que ganha dinheiro Pra abrir mais uma É tipo A chance de vir é grande, mano A chance de vir é grande A gente não tá com sorte Quer saber, velho Eu vou abrir 5 de uma vez, velho 5 de uma vez Vamos lá Por favor Pelo menos Pelo menos duas, vai Uma Baioneta Doppler Uma Baioneta Doppler Vai Uma Vai dar profite Você vê que ela custa 255 Ou seja É um profite de mais ou menos 146 reais Alguma coisa assim Profitão, mano Profitão Vou vender aqui Porque depois do vídeo que eu retiro Então vamos Será que dá pra abrir mais 5? Dá pra abrir mais 5 A gente gastou quase o nosso dinheiro Tem que vir alguma coisa interessante aqui agora, né Pelo amor de Deus Duas Baioneta Doppler Duas Baioneta Doppler, mano Ótimo demais, cara 255 A gente não teve profite, né Se for fazer uma comparação aqui Não valeu muita pena Vamos abrir Uma Uma Vamos abrir uma de cada vez, vai Uma de cada vez Vamos torcer pra vir, mano A chance é de 30% Eu vou deixar o link dessa caixa aí na descrição Pra caso você queira tentar a sua sorte É arriscado É arriscado, mano Mas É uma chance, velho É uma chance Vai, não deu Vamos tentar abrir mais uma aqui Não vai vir de novo Não vai vir de novo, tá Tá complicado, mano Tá complicado Vamos vender também Abri mais uma Aí só tem 300 e 377 É, tá Tão perdendo, mano Tá, aí não vai vir Uh A gente ganhou 3 até agora Pelas minhas contas são 3 Já tô lucrando já, né Depois do vídeo eu tenho que ligar 3 Baionetas Doppler Isso é bom Bom Vamos lá, mais uma tentativa Baioneta Doppler Caramba É nóis, mano 215 dólares Cara, vou guardar, mano Nossa Bom demais, mano Mais uma baioneta Doppler, cara Muito, muito bom Vamos lá Eu tenho 267 Eu vou gastar esse 267 Abrando essa caixa aqui Que é uma caixa do prop site Que é a Mewtwo King, mano Essa caixa Pra quem não sabe Velho Dá pra vir Dragon Lore Dá pra vir Medusa Dá pra vir Halt Fire Serpent A Fire Serpent só vai dar profite Se ela for Minimallar Dá pra vir em Tiger Tooth, que dá profite Mano, dá profite em várias armas aqui Várias, não muitas, várias Vamos abrir uma caixinha dessa, que é só o que a gente pode Vamos, mano Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord Guts Meu Guts Ai, 77 dólares É É Vou vender, né, vou vender Vou vender pra continuar abrindo caixas A gente tem mais 96 dólares 96 dólares, já que o vídeo é pra abrir facas Então vamos pegar aqui Pica Knives Mano, na minha conta eu ganhei 4 M9 Bayonetas Doppler Velho, ganhei 4 M9 Bayonetas Doppler Velho, isso é muito bom Agora veio uma Falcon Safari Mesh Péssimo demais, não gostei, vamos vender A gente tem 67 Cara, com 67 não dá pra abrir Muita coisa, mano, vamos abrir uma Umbrella que, se a gente tiver sorte a gente ganha Uma Blue de Mão, se a gente tiver azar A gente ganha uma Com de Figers Com de Figers E no próximo vídeo Deu aqui o Confirmed agora É, não vai pagar caixa E no próximo vídeo, galera Eu vou abrir só caixas de luva, mano Só caixas de luva Só caixas de luva, mano Então no próximo vídeo Vou abrir algumas Algumas muitas caixinhas de luva Tenho certeza que vai dar bom, mano Caixinha de luva vai dar bom Ó, caixinha de luva É essa daqui, mano É, ó, bom, vamos começar abrindo aqui Só pra ver se a gente chega em alguma coisa 4 mais 4, 8 mais 8, 12 mais 4 Mas dá pra abrir 4 caixinhas dessa Então vamos abrir 4 caixinhas dessa Ver se a gente pega uma luva sequer, pelo menos Não, não veio luva Não veio luva Veio só merda Quantos vai dar pra abrir? Duas, será? Não, só uma Vamos abrir uma aqui pra fechar o vídeo E aí Foda-se, mano Eu consegui sacar 4.900 doplers Fora que eu ganhei uma Guts Fora que eu ganhei, mano Foi muita faca que eu ganhei Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Drakemon Como eu sempre digo É muito importante que você deixe o like, velho O canal tá crescendo muito em views Só que tá mantendo os likes não muito agradáveis, né, velho Os likes podem aumentar Então, galera É muito importante que você deixe o like Se inscreva no canal E passe aqui todos os dias ao meio de meio Porque eu tô começando a postar vídeos diários relacionados a CSGO Então não perca um vídeo Passe aqui todos os dias ao meio de meio Para não perder nenhum vídeo Demorou, galera? Agora eu ganhei uma USPTorque Você pode abrir essa caixa e ganhar uma USPTorque, mano Então, pra abrir uma caixa dessa É só acessar o primeiro link da descrição Usar o código promocional CACHORROM337 Aqui no site Que você vai poder estar abrindo uma USPTorque Ou uma Wevening Vale a pena, mano Vale a pena Mas então é isso Um abraço que eu vou pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí